A sequência de coordenação foi 025 na avião, iniciando o táxi em cenote para a capiceira 2.1 A sequência de coordenação foi 025 na avião, iniciando o táxi em cenote para a capiceira 2.1 A sequência de coordenação foi 025 na avião, iniciando o táxi em cenote para a capiceira 2.1 A sequência de coordenação foi 025 na avião, iniciando o táxi em cenote para a capiceira 2.1 A sequência de coordenação foi 025 na avião, iniciando o táxi em cenote para a capiceira 2.1 A sequência de coordenação foi 025 na avião, iniciando o táxi em cenote para a capiceira 2.1 A aeronave na escuta da frequência de coordenação foi 025 na avião, decolou de cenote para a capiceira 2.1 A ascenação foi 025 na avião, estabilizando o táxi em cenote para a capiceira 2.1